Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino. No tema de hoje, saúde e vida, queremos papear com você, conversar com você sobre entendendo o todo e não apenas as partes. Um papinho bem legal nesse tema de hoje, que envolve assuntos que estejam relacionados às suas emoções, pensamentos, sentimentos. E hoje é muito legal ter a sua participação com gente, a sua interação aqui no espaço. A forma de você entrar em contato pode ser pelo nosso site, pode ser pelos telefones que vão estar aparecendo aí, nesse horário inédito, três e meia hora de Brasília, na reapresentação, às seis da manhã. Você pode mandar e-mail, está aí no vídeo. Enfim, o acesso está aí para você entrar em contato. Se você estiver assistindo e quiser divulgar e chamar o pessoal para assistir também, pode ser pelo nosso site, www.boasnovas.tv. Em qualquer lugar, a pessoa consegue assistir ao vivo a programação da Boas Novas pelo site. Com a gente, as psicólogas Natasha Menezes e Tereza Amorim para essa conversa. Obrigada, Tereza, por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigada. Natasha, obrigada, querida, por sempre acrescentar, estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade. Então, meninas, essa história, entendendo o todo e não apenas as partes, parece ser algo assim muito longe do nosso dia a dia, da nossa realidade, mas não é bem assim, né, Tereza? Não, não é bem não. Bom, eu acho interessante essa frase, porque essa diz tudo para mim, já que eu trabalho com uma abordagem que fala exatamente sobre isso, a gestaltoterapia, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente entender e não ficar visualizando apenas as partes. mas muito mais o todo mesmo, né? E assim, Natasha, na vida diária, como é que isso se aplica? A gente acaba focando muito nos fragmentos, né, da vida. É uma situação de tristeza, de sofrimento e acaba não entendendo da onde vem aquilo, em que contexto está vindo aquela situação, né? Então, acho que o convite hoje é justamente para a gente olhar o contexto, o todo da situação, para melhor entender as questões. Sabe, eu costumo dizer assim, que quando a gente lê um texto sem entender o contexto, a gente abre o maior pretexto para fazer um monte de confusão. Eu acho que isso é um pouco aquilo que a gente quer pensar hoje, né, Tereza? Porque às vezes a gente fica fixo num detalhe e não se afasta um pouco da tela para ver o que que ela é, o que que tem naquele cenário. Parece apenas uma teoria, mas na vida diária isso está muito estranhado, né? Está muito no cotidiano. É uma coisa assim, se eu der um grito agora, né, esse grito pode significar muitas coisas. Algumas pessoas aqui do estudo podem se assustar, né, mas será que eu estou dando um grito porque meu time fez um gol ou porque alguém está me ameaçando, né? A gente tem que entender um contexto. Isso é apenas um detalhe de um todo muito maior. Muitas vezes essa mãe que está em casa, Natasha, ela está vendo esse adolescente a partir só daquela dita malcriação feita, daquelas respostas meias hostis, mas se ela for ficar só nesses detalhes, ela vai perder algumas coisas, né? Ela vai ter grande dificuldade de ver outras possibilidades, né? Então eu sempre pergunto, será que ele é malcriado o tempo todo? Qual a intensidade dessa malcriação, né? O que que ele está querendo te dizer naquele momento, né? Então de repente fala, ah, ele é o tempo todo malcriado, o tempo todo deixa a toalha de cima da cama, né? Mas às vezes fica tão fixado nesse fragmento que esquece de ver as outras positividades do filho, fazer o acolhimento desse filho, né? Reforçar realmente o que que ele está te trazendo de positivo. Existe uma forma de linguagem em cada comportamento nosso, né? E comunica muita coisa, né, Tereza? Se a gente apenas for ficar ali só naquela hostilidade ou só naquela palavra dura, a gente perde um pouco do que é que aquilo significa, do que é que aquilo representa. Imagina que coisa insuportável se a gente se olhasse assim, um nariz, uma boca, uma orelha. A gente precisa se olhar também no conjunto, né? E ver a boa forma desse conjunto, né? Essa questão estética, ela precisa ser vista como um todo, com certeza, né? É que nem esse estúdio, ele é lindo, né? Mas imagina se a gente só visse um objeto do copo, a mesa, né? Ele não teria essa harmonia, essa boa forma, essa estética. O ser humano precisa ser visto dessa maneira, né? E a gente, às vezes, lida com alguns começos e é tão interessante que a Bíblia nos remete, nos convida a pensar que a gente não negligencie pequenos começos. Porque eles são muito, muito válidos e relevantes. E às vezes a gente, ah, isso aqui, agora, tão pequeno, não dá tanta importância quando tem muito a dizer. A ideia hoje é a gente pensar juntas e refletir um pouquinho sobre o que a gente já está aqui colocando para você no espaço de hoje. Hoje também temos uma salada muito especial com o chefe José Macieira. Obrigada por estar aqui, chefe. Muito obrigado, satisfação muito grande estar aqui. Então, essa salada, eu fiquei sabendo, a Daniela me falou que é alguma coisa sua, uma criação sua. É isso? Explica para a gente, então. Aqui nós estamos trazendo algumas ervas que não tem costume das pessoas utilizarem, como o poejo. As pessoas conhecem muito para fazer xarope. E nós vamos utilizar nessa salada, na finalização dela. Temos também aqui o pepino, que as pessoas costumam comer na salada, em natura. E ele vai ser grelhado antes de ser consumido. Então? Abacaxi, abobrinha, pimentão vermelho e pimentão amarelo. Uma salada bem legal. É isso que você hoje vai estar aqui com a gente conferindo no espaço. Então, fica pertinho, participa mesmo. O contato dos nossos convidados vai estar aí. Vamos estar aí acontecendo no vídeo, sendo colocado no vídeo para você. E hoje também é dia da gente pensar e refletir num texto que eu trago hoje, que é da Bíblia. E é muito, muito, muito legal. É um convite sobre aquilo que estamos falando. É um convite a olhar, perceber, nos dar conta sobre nossas palavras. A Bíblia nos inspira a perceber que a boca, ela fala do que está cheio, o coração. Mas ela não apenas coloca o que está aqui dentro, mas ela também faz com que você se alimente daquilo que você fala. Esse é o poder da sua palavra. Você tanto vive daquilo que está sendo colocado através dessa boca, mas também se alimenta. É um reflexo do que você tem dentro de você, mas também você se alimenta daquilo que está falando. E no texto de hoje, da nossa oração, no capítulo 10 e o versículo 11 de Provérbios, diz que a boca, a boca, a nossa boca, ela é fonte de vida. E é muito importante que você se dê conta disso, que a sua boca, aquilo que você fala, aquilo que você produz nas suas palavras, pode ser hoje essa fonte que vai acolher, que vai inspirar, que vai erguer pessoas. Mas também você pode até perceber que dessa mesma boca, muitas vezes, pode sair palavras que decepcionam, palavras que afastam, palavras que deixam o outro mudo, entristecem. Que palavras são essas que estão saindo hoje, estão sendo produzidas hoje dos nossos lados? Eu queria te convidar a perceber, ouvir o que você mesmo tem dito. E que essa seja a nossa oração. Topa comigo orar agora? Pai, nós te agradecemos, no nome de Jesus, pelo convite de prestar atenção no que estamos dizendo. O teu convite, tão apropriado, pra hoje, de estarmos mais atentas, reflexivas, a que os conteúdos produzidos na nossa boca, realmente sejam percebidos. E que se eles estão sendo fontes de esclarecimento, amadurecimento, que eles estão realmente provocando reflexão, que a gente permaneça nessa caminhada com sabedoria, com doçura, com amor. Agora, se realmente, até agora, nessa altura do dia, as palavras que temos dito, têm sido palavras realmente intempestivas, palavras duras, palavras hostis, agressivas, que hoje possamos nos dar conta do quanto isso tudo pode estar destruindo, separando, anulando, impedindo. Então, ajude-nos a que esse seja um momento de despertarmos, de que possamos refletir sobre o que estamos dizendo e, realmente, que ao terminar desse dia, possamos ter percebido mais, ficado mais atentas, sabendo que a nossa boca pode ser um instrumento muito bom, uma fonte de vida. Eu te agradeço, Pai, por essa direção, por esse esclarecimento, por esse convite Teu tão doce, que nos faz perceber o quanto nossas palavras são importantes. Graças te damos no nome de Jesus. Fica o convite, fica o convite a essa reflexão, mas não fica limitada apenas ao hoje, ao se dar conta, não agora, não. Pensa nisso sempre. Vamos ao intervalo, voltamos já já com mais Espaço Feminino. De volta com o nosso espaço, o chefe Macieira está aqui com a gente. Vamos, então... Vamos. A nossa salada. Antes, porém, lembrando, você tem um restaurante, é isso? Isso. E o Instituto? Eu sou proprietário do Instituto Macieira, onde nós levamos a gastronomia gratuita para as pessoas, para que elas possam empreender e abrir seu próprio negócio. É um projeto social, onde nós temos um caminhão escola, que roda por vários bairros do Rio de Janeiro, levando a gastronomia para as pessoas carentes. Que bom! Bacana mesmo! Da próxima vez que vir, traz fotos do trabalho para a gente mostrar para o pessoal, para inspirar o pessoal a participar também. Com certeza, será um prazer. Tá bom? Então, vamos começar? Vamos. Como eu estava falando, o pepino, as pessoas têm o hábito de comer, ele somente natura. E ele hoje vai ser grelhado. Nós vamos grelhar ele, vamos misturar pepino, abobrinha, abacaxi, pimentão amarelo, pimentão vermelho, que ele é menos ácido que o verde, mas o verde também dá para se fazer nessa salada. Basta aquecer ele com um pouco de água e açúcar, dar uma ferventada, que tira um pouco da acidez. E aqui nós temos a berinjela, que é importante dizer que a berinjela tem que ser feita na hora da preparação, justamente ao cortar, já ir para a preparação, que ela começa a escurecer. Pode-se colocar na água, mas também perde-se propriedades. E além disso, a berinjela, ela se vê assim, lizinha, mas pode ser que tenha algum objeto estranho dentro dela, alguns bichinhos que costumam aparecer e que aos olhos nus, a gente não consegue enxergar. Então, muito cuidado ao se manusear a berinjela. Essa é a dica para o Clube. Eu vou avisar para o cinegrafista Super Ferreira, que está nessa câmera, que essa berinjela, ela não tem esse corpo estranho, ela está tranquila, viu? Super Ferreira, fica tranquila, não haverá nenhuma dificuldade, embora a sua imagem hoje, fica bem. Vamos lá. Nossa intenção é aproveitar o máximo possível do alimento. Hoje, o brasileiro tem um hábito de jogar muita comida fora. Então, cada brasileiro, em média, joga um quilo de alimento fora por dia. Eu que tive uma infância muito difícil, muitas das vezes, que até alimento do Ciasa para sobrevivência, eu hoje levo a gastronomia através disso, o reaproveitamento máximo do alimento. Então, o que você não puder utilizar, muitas das vezes, ele se torna um outro tipo de alimento. O ideal é que você desperdice o mínimo possível. Lá em casa, a gente também sempre, eu fui educada assim, nada de desperdício. Então, o que eu tenho é aproveitar também a casca da abobrinha. Então, nós vamos cortar aqui, dar já um corte, onde nós já vamos aproveitar ela por inteiro. Aqui. Vou dar uma ajustada aqui, tá, chefe? Ok. Podemos grelhar de duas formas. Com o fio de azeite, sendo que se precisar de algo mais natural, nós podemos fazer sem o fio de azeite. Interessante, é que a fideira esteja bem aquecida. Então, o que você torne antes. Se quiser utilizar, como eu falei, um fio de azeite, pode, porém, o alimento fala conosco. Sim. Ele começou aqui, realmente, a falar. Fazer o seu barulhinho. Então, vamos aqui mais um pouquinho de alugrinha. Ele vai falando aí que está grelhando. Os contatos do chefe José Macieira estão no vídeo. Somente isso aqui que nós vamos desperdiçar. A salada fica bem, no caso, bem natural, né? Porque ela está aqui, não tem azeite, não está... Por enquanto, não. Não. Não tem nada aqui. O azeite vai entrar no final ou não. Ela vai ser feita em molho de limão, laranja, azeite opcional. Entendeu? Então vai grelhando e a gente vai tirando sem nada. É. Vai grelhando, vai tirando e vai passando os outros alimentos. Entendeu? Certo. A berinjela, então, a gente vai deixar para depois. Justamente. Vou cortar aqui já a nossa berinjela. Esse aroma no início da comida é tudo de bom, porque as pessoas ficam, né, realmente acompanhando como vai sair. E esse aroma realmente começa uma cor já agradável aqui no alimento. Aham. Na abobrinha. Então, vamos... Depois de grelhado, a gente reserva e começa o outro. É isso? Aí um por um. Grelhamos um por um. Interessante é deixar o abacaxi para o final, depois utilizar a berinjela, porque o abacaxi tem um açúcar e ele vai dar um caramelado na frigideira, o que vai facilitar também a cor, a aparência da berinjela. Certo. Entendeu? Ok. Vamos aqui a berinjela. Aqui no caso, a gente... Eu vou pegar aqui, tá, chato. A gente já vai reservando conforme vai ficando grelhadinho. Então, a cor... Como é que você pensa aqui na cor? Massinha ou um pouco mais... Um pouquinho mais dourado. Ela já começa o próprio alimento a mudar a cor. O importante é que se mantenha a cor dele bem próxima do vivo. Entendeu? O alimento, conforme vai pegando mais caloria, ele vai perdendo isso e vai perdendo os nutrientes. Aqui está a berinjela. Vamos fazer aqui um corte também. Como você bem falou, não tem nada desagradável nela. Não, nada desagradável, viu, Ferreira? Fique tranquilo, olha aí. Gente, é porque o Ferreira, ele... Não, não vou falar nada não, né, Ferreira? Deixa quieta. Olha, aqui já está pegando uma coisinha, ó, gente. E não tem um fio de óleo aqui, nem de azeite, tá? Já está começando a... A gente usa algum... Um bolzinho para colocar aquele... Está aqui, está aqui do lado aqui. Ah, já está aí, já? Ah, legal. E essa berinjela aqui, o que você acha, chefe? Já? Já pode tirar. Então, reserva. Ok? Era que, se nós fôssemos utilizar no momento, nós iríamos esfriar. E aqui ela já vai também pegando um próprio rozimento. Então, deixa ela quentinha. Vou adiantar o processo, nós vamos para a berinjela. Queria ressaltar, se for usar um fio de óleo, muito cuidado com a berinjela, por quê? Ela absorve muita gordura. E às vezes a gente vê que ela está... Ela necessita demais e vai colocando. E no final ela vai ficar encharcada. Então, vamos lá, vou adiantar ela. Ela encharca mesmo. Justo. Eu não sei, a Natasha e a Tereza, quando vêm aqui, sempre é uma comidinha mais saudável, né? Não tem nenhum tipo, uma feijoada, uma copa, toma. É muito legal, né? É tudo light. Mas vocês apreciam, né? Adoro. Pelo menos eu tenho percebido que ela rapidinho, ela já começa a mudar de cor, né, chefe? E aí está interessante, se a gente quiser, para poder puxar o caramelo do abacaxi junto com a berinjela. Eu vou colocar aqui o ronjinho. Aí falou bonito. Olha. Ele vai dar... Olha, nossa, a salada, ela leva esse tempo mesmo. Vai, grelha aí, separa. Mas nós já temos uma aqui, olha, já prontinha para você ver, porque na realidade, essa preparação de grelhar cada item, cada elemento, ela realmente leva esse tempo, né, chefe? Mais. Agora aí, o molho que você falou. Está aqui. Nós vamos fazer um molho. Limão, laranja, azeite, como eu falei, que é opcional. E temos que ter um cuidado muito grande de utilizar esse alimento, que é o sal, que deve ser usado somente na hora, porque ele também desidrata o alimento, além de não fazer mal em excesso para a saúde, né? Certo. Então aqui nós damos o limão. Como é que fica aqui, chefe? Está bom aqui esse grelhado ou a gente... Dá mais, né? Dá. Enquanto então está fazendo ali o molho, eu estou grelhando aqui. Isso. Perfuminho bom, abacaxi com hortelã. Com hortelã não, com abacaxi com hortelã é outra coisa, gente. Fala sério. Com berinjela. Abacaxi com berinjela. Assim nos facilita bastante tirar o suco da laranja, cortada ela em pé, do limão também. Você tira mais o suco, né? Aproveita mais. Aproveitamento é maior. A cor está bonita aqui. Tá. Mais um pouquinho. Bem bonitinha. Mas a ideia é ela ficar assim, né? Com a cor bem mais... Justo. Ela aqui com o próprio alimento, vai se misturando, ela vai tomar essa cor. O abacaxi começa a soltar um caramelo. No final é que põe o molho. No final põe o molho. Tá bom. Após esfriar. Então aqui, já foi também. Daqui. Pepino. Pepino. Pepino grelhado. Aqui nós temos... Vamos colocar um pouquinho de azeite. Não, muito para ficar ela saudável. Vou usar esse pauzinho aqui. Adicionamos um pouquinho. Então laranja... Limão. Limão. Isso. O limão, usei o limão taiti, mas podemos usar o siciliano ou então o limão galego. O siciliano é o limão mais suave e vai ser também ideal para essa salada. E aqui nós vamos aqui, ó. Adicionando os fios. Depois de cada item grelhado. Grelhado. Legal. Olha, tem uma cartela aí para você estar conferindo cada ingrediente da nossa salada de hoje. Chefe, quer dizer para ela ou quer que eu diga? Pode falar. Os ingredientes são duas unidades de pepino, duas berinjelas, duas abobrinhas, um pimentão amarelo, um pimentão vermelho, ervas frescas, sal a gosto e bastante cuidado com sal, né, né, chefe? Justamente. O molho, um limão, uma laranja, entendendo que se você souber fazer o corte da laranja, aproveita muito mais o suco. Azeite a gosto. A ideia, então, do corte da laranja para aproveitamento do suco... É cortá-la em pé. É cortá-la em pé. Aqui a gente continua, então, né? Aqui está grelhando ainda. Aqui nós vamos agora, finalização com as ervas frescas. Cebolete, que é uma erva que é pouco consumida, né, mas porém sabor muito intenso, agradável. Aqui cebolete. Nós temos aqui manjerona, manjerona, todas as ervas frescas, manjerona. Temos aqui o manjericão. Que eu amo. Isso aqui. Hum, manjericão é muito bom, gente. E aqui está o grande segredo, que é o que as pessoas não costumam utilizar, que chama-se poejo, que é uma erva onde se usa muito para fazer xarope. E ela tem um sabor muito agradável. Por favor, deixa eu ver bem. Que delícia. Jordão quer conhecer, né, Jordão? Claro que sim. Gente, que sensacional. É assim... Confesso que não, né, não tinha muita intimidade. Mas muito cheiroso, né? Muito agradável, aroma. Excelente. Para chá, então, hein? Muito bom fazer o chá. Né? Xarope é muito utilizado. E aqui a salsinha crespa, muitas pessoas não conhecem, mas é muito bonita, né? É bom para uma finalização no prato, para você fazer uma decoração, mas também pode ser usado para ser consumido. Eu queria que a Dani rodasse de novo aí o site do Instituto, para o pessoal estar entrando em contato. www.institutomacieira.org.br. É isso, né? Isso. Isso mesmo. Nós ficamos na localidade de Rocha Miranda, onde hoje estamos inaugurando, no dia 4, agora, um laboratório com 120 metros quadrados, que também vai ser uma base para a formação de estruturas para 60 polos na área de gastronomia. Que legal! Muito bacana! Ó, a salada está aí no vídeo com o Super Ferreira. Já, já eu retorno com o Chef Macieira. Bom, é o seguinte, você que está fazendo aniversário hoje, está com a gente, felicidades, no vídeo, o seu presente. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca daquele que não crê em Deus, ela é, e a briga, violência. Provérbios, capítulo 10, versículo 11, felicidades. A ideia desse versículo é exatamente promover aí uma reflexão a respeito do que é que tem sido produzido como palavras da sua boca. Bom, vamos ao nosso bate-papo sobre o assunto, a nossa pauta, entendendo o todo e não apenas as partes, no tema saúde e vida, com as psicólogas Natasha Menezes e Tereza Amorim. Meninas, muito obrigada. Meninas, é lá, eu tenho a dó. Ah, é tão bom. Então, vamos lá para esse assunto, essa pauta. E Natasha, como a gente estava conversando no bloco anterior, pode ser que ela tenha começado a assistir agora o programa, esse assunto, entendendo o todo, vendo o todo e compreendendo que esse todo diz muito também, e não apenas aqueles detalhes, as partes, aqueles detalhezinhos que ficam ali, podem estar isolados. A gente estava conversando no bloco anterior que isso tem muito a ver com a nossa vida diária. Nossa vida diária, as relações, às vezes a gente fica focado tanto nos fragmentos, nos defeitos, nas situações de dificuldade, que acaba deixando de enxergar o contexto daquilo, qual a situação que está envolvendo realmente aquele fato. Tereza, você falou assim, no bloco anterior, já pensou, a gente só vê o nariz, o olho e fica naquele detalhe, complicado. Seria insuportável, ninguém se aguentaria, se olhar no espelho. É muito comum quando você não está gostando de você, ah, não gosto do meu nariz, não gosto do meu cabelo, não gosto, você começa a ver as coisas olhadamente. Se nessa hora você para e consegue ver o conjunto que é, a harmonia do seu rosto, do seu corpo, isso se modifica e você começa a apreciar, né? Ninguém vai ter essas partes todas lindas, maravilhosas, né? O que acontece é que a gente tem um conjunto que traz o belo, que é estético. Será que pode ser exatamente por aí, a partir dessa observação, que ela hoje, ao se olhar no espelho, pode ter uma outra visão a partir desse convite seu de olhar diferente? Com certeza. Talvez as pessoas que sofram de um traço perfeccionista, elas tenham mais dificuldade, né? Porque para elas é muito fácil focar num detalhe, possivelmente, que não é bonito, que é feio, que é defeituoso, tá nanã, né? E chamar, convidar essa pessoa, mas vamos olhar numa outra perspectiva, como você comentou, né? De um outro ângulo, de uma forma mais ampla, né? É muito complicado. Não é fácil. Seria apenas o não conseguir fazer, visualizar por outros ângulos, Natasha? Seria, então, algo que é possível hoje começar a ser modificado? Ou ela diz assim, não, não é possível, não consigo, não dá, fechei as portas, não, não é possível. Mas eu acredito que sim, né? Sempre é um desafio, né? Você tentar enxergar novas possibilidades. Agora, o importante é que hoje, no momento, você pode estar enxergando um todo e pensar que ele pode se transformar também, a cada instante, a cada momento, né? Às vezes você fala, ah, já me conheço, já não fico focado só no olho, já estou me reconhecendo no autoestima. E em alguma situação de vida, aquilo pode se transformar também, né? Então, a cada momento é um convite, a cada dia é um convite para você estar enxergando esse todo. E é realmente um movimento diário de decisão, é um exercício, né, Tereza? É, e eu confesso que eu não passo tanto a mão na cabeça, assim, não, o negócio é muito mais complicado. Sim. Existem pessoas que vão ver as coisas petrificadas mesmo, cristalizadas, e carregam isso durante anos, né? E não é apenas com um simples convite, né? Porque assim, você está vendo aquilo ali, essa salada linda? Ela não é feita com um ingrediente só, é um conjunto de ingredientes, que faz ela ficar gostosa, bela, cheirosa, porque ela está cheirosa aqui também. Essa pessoa só consegue ver, ah, mas eu não gosto de pepino, né? Ela vai conseguir olhar... E ela vai olhar só que a salada tem pepino, e aí dá um problema, né? Porque ela impossibilita até experimentar algo novo. No próximo bloco, nós vamos continuar essa conversa, E aí, vamos tentar pensar nas relações dentro de casa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta com o Espaço Feminino, hoje no tema Saúde e Vida, Entendendo o Todo e Não Apenas as Partes, com as psicólogas Natasha Menezes e Tereza Amorim. Bom, falávamos no bloco anterior, que é um exercício, entender que aqueles detalhes, eles estão ali, mas é necessário que o todo também, o conjunto, a boa forma, esteja sendo entendida, percebida. Porque muitas vezes a gente está assim, encostado na tela, né? E olhando apenas aquele aspecto, é preciso aquele afastamento para poder começar a vislumbrar que existem mais do que aquele simples ponto, Natasha. Sim, e aí isso é um movimento, né? E aí a gente vai exercitando isso a todas as relações, a todo tempo, né? Dentro de casa, Tereza, muitas vezes as pessoas estão naquele desejo, né? De se relacionarem cada vez melhor e tudo, mas quando chegam a um atendimento psicológico, elas vêm com uma bagagem muito grande do que não serve, não serve, não serve, não... Ele está fazendo isso de errado, ela está fazendo isso de errado, meu filho faz isso de errado, meu chefe faz isso de errado, é tudo, é aquela ênfase muito grande naquilo que realmente não está dando certo. Mas é preciso, então, uma nova configuração nisso aí. Explica para a gente. Bom, eu vou repetir de novo da abordagem que eu trabalho, porque ela traz um... já carrega um pouco isso que é a gestalsterapia, né? Uma abordagem que hoje em dia já está mais popular, não só outras abordagens. E ela fala, a definição dela já é exatamente configuração. É um convite para se olhar com uma nova forma, com uma nova configuração, né? Como eu estava falando antes, um pouquinho antes da gente entrar no ar, quer dizer, é muito interessante como as pessoas, como somos excelentes para buscar os defeitos. Perfeitos, né? Isso aqui está errado, aquilo ali está errado, você tem esse defeito, né? Então, assim, a gestalsterapia é sempre um convite, e da forma como eu trabalho, seja individualmente, com casais ou com famílias, é de olhar, vamos ver o que está funcionando, o que é belo, né? É tão interessante, às vezes eu estou diante de um casal que estão brigando, e eu digo, gente, que coisa bonita, os dois me olham assim, espantado, como assim, a gente está brigando? Eu falei, exatamente por isso, vocês estão aqui, lutando pela relação de vocês. E como vocês disponibilizam energia para isso. Isso não é bonito? É lindo. Pois é. Né? Mas é uma nova forma de ver. É, e olhar, temos uma ligação, alô? Alô? Fala com quem? É o AM. A Tereza riu, acho que ela conhece. A Tereza riu, né? Eu sou fã da Tereza. Pois não, e aí? Eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu fiquei ouvindo aqui o programa pela internet, e fiquei com uma dúvida em relação a partes, né? As partes e na formação do todo. Eu gostaria de saber se é necessário uma harmonia entre as partes para a formação do todo, ou independentemente dessa harmonia, o todo existe formado por essas partes. Porque eu fiquei imaginando que com relação ao ser humano, parece-me que é necessária essa harmonia, se eu for olhar para a parte corpórea, né? E no universo, como que é? É necessária essa harmonia no universo ou não? A minha dúvida era essa. Tereza. Bom, primeiro uma pessoa querida aí, né? Que eu conheço, né? Que bom que você está aqui, Aine, participando do programa. Bom, pergunta complexa que você está fazendo, né? Mas a Gestalt é um pouco isso, né? A gente tem que pensar enquanto organismo, né? O nosso organismo é constituído de várias partes, que eles precisam trabalhar em harmonia. A partir do momento que não trabalha em harmonia, né? Ele vai trazer algum tipo de sintoma e, consequentemente, uma doença, né? Então, assim, é importante a gente estar sempre olhando o conjunto. Eu não posso ter algum problema de saúde e apenas olhar para aquele sintoma. Eu preciso olhar que aquela parte minha está doente. Assim também como psicologicamente, às vezes tem uma parte minha que está doente. Mas todo o resto está trabalhando para a minha saúde, seja ela física ou emocional. Eu não sei se eu te respondo um pouquinho dessa maneira, sua pergunta é complexa, mas a gente tem que estar conectado com o universo, né? A gente sabe que a consequência de algumas coisas no ambiente vão estar interferindo na saúde física e emocional também do ser humano, né? O mundo é muito holístico, ele tem que estar... ele se relaciona o tempo todo. Digamos, Natasha, a pessoa chega no teu consultório e diz assim, olha, eu tenho medo. Tenho medo e o meu medo, ele é específico. Eu tenho medo de entrar no elevador. É certo que ela vem pontuando um detalhe. Ela vem pontuando e recortando uma parte de um todo que você vai precisar interagir para poder achar. Mas esse medo, ele, mesmo que ele seja colocado assim para você no teu consultório, essa demanda inicial seja essa, você já tem aquele desejo de ir e já vê com a pessoa aquele desejo. Bom, esse é só um detalhe. Tem muito mais por trás disso aí, né? Muito mais da pessoa ali do que um simples medo. É lógico que eu vou trabalhar em terapia, o medo é aquele específico, se está paralisando. Ou às vezes, acontece também, às vezes no consultório, a pessoa vem com uma coisa muito específica. Mas no desenrolar da terapia, você vê que realmente não é bem aquilo que ela está trazendo. Tem muito fundo ali que deve ser trabalhado, deve ser enxergado, né? Às vezes ela está tão perto da tela, como você disse, que ela não está conseguindo enxergar outras situações também, né? Outras áreas, então, da vida dela precisam estar, assim, fortalecidas, sendo trabalhadas. Com certeza, às vezes tem um problema no trabalho com o chefe, mas será que é só com o chefe? Vamos olhar também a família, vamos olhar como ela está se relacionando com ela mesma, com os ambientes sociais, e a gente sempre enxergar isso tudo, né? Tereza, às vezes a mãe chega querendo um atendimento, assim, mas por um detalhe familiar, e ela chega a dizer assim, nosso filho é o nosso problema. Uau! Ela chega a dizer, não, meu filho, o problema da nossa casa é essa criança, que não está... Bem comum, né? Que não está indo bem na escola, que está rebelde. Então, ela chega com essa demanda inicial, ela chega com esse movimento lá, achando que aquele é o problema. E, na realidade, começa-se, a partir dali, muitas descobertas, né? Com certeza, talvez... Que bom que aquele membro da família está trazendo esse filho algum tipo de sintoma, que vai estar revelando, de alguma maneira, algo que não está sendo funcional naquele sistema familiar, né? Então, é importante, às vezes, a gente ficar doente com alguma coisa, porque a partir disso a gente descobre, né? Que tem um organismo que não está bem equilibrado, né? A família, as nossas relações, acontecem muito por aí. Tem coisas interessantes, eu não sei se você vai ficar espantado, vocês vão ficar espantados, mas assim... Ninguém gosta do outro por inteiro. É a coisa mais doida do mundo, né? Essa coisa, você pode dizer que, olha, eu te amo e gosto muito de você. Márcia, adoro estar aqui, ser convidada para... Mas será que eu gosto no todo de você? Será que você gosta de mim, Natasha? Enfim, né? Quer dizer, a gente aprecia coisas no outro, mas a gente possui fronteiras, né? Então, tem coisas que eu me identifico com o outro, tem coisas que eu me alieno. Então, eu não gosto do todo também. Se eu for pegar cada detalhe, não sobra ninguém. Não sobra ninguém, exato. Mas isso é muito legal, da gente poder estar pensando e falando, porque realmente... Então, aquela aproximação que deve acontecer com base naquilo que eu gosto, que eu me identifico, mas também pode ser um desafio para mim, naquilo que eu não me identifico, naquilo que eu gosto, de aprender, amadurecer e ver e criar movimentos de oportunidade para lidar melhor com a vida, Natasha. E de crescimento também, né? De como você vai se ajustar de acordo com aquela dificuldade que você está vendo, aquele defeito, enfim. Porque, às vezes, a dificuldade que eu acho que é defeito seu, é muito interessante, né? A gente olha e produz assim, eu não gosto de você por esse defeito seu, mas por que aquele defeito que está no outro me incomoda tanto? Será, né? Por que será? Na grande maioria, são grandes projeções que a gente faz, né? Na verdade, eu não gosto disso em mim, né? Mas eu vejo, não consigo ver em mim, fazer esse mergulho sempre é difícil, eu vejo no outro e isso é facilmente detectado e aí eu começo a ter algum tipo de aversão, enfim. E, às vezes, o que há em você que eu digo supostamente que não gosto, que não me identifico, é algo que, de repente, se eu for realmente lidar com isso de uma forma mais madura, vai me desafiar a um aprendizado, vai me disponibilizar a mudanças, Natasha. Ah, uma troca, né? É uma oportunidade de você enfrentar isso, né? E é o que você falou, mergulhar na gente mesmo é mais complicado, né? No outro é muito mais fácil essa projeção, né? E agora, o que você faz com essa projeção? O que você faz quando o outro te afeta, né? Dessa maneira. É um assunto muito legal, né? Gente, a gente, o relacional, o ser humano é relacional, né? Então, a gente precisa do outro, ao mesmo tempo que o outro nos é bom, ao mesmo tempo nos adoece. Olha que coisa mais doida. Exatamente. Então, tem coisas mais lindas do que Deus ter deixado a gente com a tarefa de aramar o próximo. Será que isso é uma coisa tão simples assim? É um desafio diário, né? Porque a gente tem que amar exatamente aquele que não nos ama, o que é diferente da gente. Amar o que é igual é muito fácil. Amar o diferente é o que é difícil. Pois é. E esse é o desafio de Deus pra todos nós. Jesus convidou isso. Ele falou, ah, ama, ama. Aí, ah, sim, ama só aquele que é muito legal. Bonitinho. Que você se identifica, que é muito perfeitinho. Ah, não, 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 não. Vamos melhorar isso aí. Vamos exatamente entrar nesse contato com aquilo que vai provocar em você uma reflexão, que vai fazer com que você tenha abertura pra algumas oportunidades de crescimento, né? Com certeza. Talvez você esteja pensando assim, mas que assunto é esse para a televisão brasileira? Eu digo exatamente porque nós acreditamos no teu potencial, na capacidade que você tem de refletir. A sua cabecinha, ela é preciosa demais pra conteúdos superficiais e... Não. Aí eu vou deixar isso pra você pensar. Essa reticência é provocadora. A ideia é realmente você refletir sobre tudo o que a gente tá pensando hoje aqui. Tem uma dica aí, dá uma olhada. Não vá ao mercado com fome. Ir ao supermercado com fome não é uma boa ideia. Diz um estudo feito nos Estados Unidos. Quando se vai às compras com fome, você acaba colocando no carrinho itens com alto teor de gordura e, consequentemente, acaba comprando menos opções saudáveis. Para não cair na tentação, coma uma fruta ou faça um lanchinho antes de ir. Evite fazer suas compras no meio da tarde, quando a fome surge com força. E, por fim, anote a lista de produtos que deseja adquirir no supermercado. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Bom, nós vamos pro intervalo. Já, já vamos voltar. Chefe, tá tudo ok então aí? Tudo ok. Então, daqui a pouquinho eu, Natasha e Tereza, vamos lá, né? Nada de ficar só nas partes. Vamos ao todo. Já, já, depois do intervalo. Voltando com o Espaço Feminino, no programinha de hoje tem a Agenda de Saúde. Dá uma olhadinha. A campanha Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Suas ações buscam chamar a atenção da sociedade para esse problema, que é uma das maiores causas de mortes no Brasil e no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, anualmente cerca de 40 mil pessoas são vítimas fatais do trânsito em todo o país. A marca, que simboliza o movimento, o laço na cor amarela, segue a mesma proposta de conscientização já idealizada e bem-sucedida, adotada pelos movimentos de conscientização no combate ao câncer de mama, ao de próstata e até mesmo as campanhas de conscientização contra o vírus HIV, a mais consolidada nacional e internacionalmente. Para outras informações sobre a campanha Maio Amarelo, acesse www.maioamarelo.com. A gente está aqui agradecendo, eu estou aqui agradecendo ao chefe José Macieira, pela iniciativa de poder no Instituto promover esse apoio social às pessoas também, através dessa via aí da alimentação, da gastronomia. Bom demais! Eu agradeço a Deus e a você por estar aqui, é um prazer muito grande e sempre que precisar estarei aqui presente. Na próxima vez... Olha eu já querendo, já querendo chamar ele de novo! É que assim, quando, na próxima vez, traz fotos lá do Instituto, do pessoal trabalhando... Com certeza! Para poder o pessoal se inspirar e chegar mais pertinho, olhar mais de perto o trabalho. No Facebook nós temos uma página do Caminhão Escola, chama-se Pé na Estrada com Macieira, que leva a gastronomia, é uma cozinha montada, um laboratório montado, onde a gente leva para dentro de comunidades o curso de gastronomia. E tem no Facebook Pé na Estrada com Macieira. E assim, a resposta do público é mais para o público feminino que se aproxima, ou o público masculino também se aproxima e fica à vontade? A gastronomia hoje, ela invade todas as pessoas, né? As crianças estão aí, vibrando com a gastronomia. Então, senhoras, jovens, eu mesmo na faculdade que eu fiz, tinha, na maioria das mulheres eram jovens e fizeram faculdade comigo. Então, é muito interessante você ver a gastronomia criando esse espaço entre as pessoas. Aqui no programa eu tenho visto, assim, muitos homens envolvidos com a gastronomia. E ela é, assim, bem generosa, né? Porque não tem idade, né? Todo mundo que se aproxima... É acessível a todas as pessoas. Legal mesmo. E é muito bom, né? Que a gente vai fazer o que vai comer. Então, é muito interessante. Legal mesmo. Meninas... Mais gostoso, né? Olha, meninas, muito obrigada pela companhia. Natasha, muito obrigada por estar com a gente. Obrigada pela oportunidade, pela troca. A Natasha sempre está nos ajudando aqui com as pautas, para a gente pensar juntas. E, Tereza, é, assim, muito legal ter você. Obrigada. A Tereza, você já está sabendo, né? Está aqui com a gente sempre que, assim, chegou e acrescentou, pronto. Ficou de casa. Muito obrigada aí pelo teu convite. Sempre a oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho e fazendo as pessoas pensarem um pouquinho, né? Isso. Muito bom. Muito bom. Vocês são muito queridas, queridos. Bom, fica aí o convite para você refletir sobre isso. Beijo no coração. Até a próxima. Paz. Tereza, você já estávim. Obrigado.